Para fazer essa receita eu vou utilizar o milho verde, aqui eu tenho uma espiga bem grande cozida somente com água e depois eu fatiei ela com a faca, mas se você quiser pode usar aquela latinha comprada no supermercado, aquela de 200 gramas e aí você só retira a água, drena toda a água e utiliza somente o milho para essa receita. Eu vou acrescentar aqui todo o meu milho dentro do liquidificador. E em seguida eu vou acrescentar 120 ml de leite. Vou levar para bater no liquidificador por mais ou menos uns 5 ou 6 minutos até que esse milho triture bem e vire uma papinha. Depois disso eu vou passar todo o meu milho pela peneira. Porque aí a peneira vai retirar os grumos mais grossos que ficam e também aquela pelezinha que fica ao redor do milho. Mas se você não quiser também não precisa, essa parte é opcional, tá? Então tá aqui ó pessoal, olha tudo que saiu do milho depois que eu passei pela peneira. Então é para retirar essa parte aqui que eu gosto de coar. Vou adicionar aqui dentro também uma caixinha de leite condensado. E para o nosso brigadeiro de milho ficar ainda mais cremoso, você pode utilizar 4 colheres de sopa de creme de leite. Mas se você não quiser ou não tiver o creme de leite, eu vou ensinar para você um truque para deixar o seu brigadeiro bem mais cremoso. Eu tenho aqui meia colher de sopa de amido de milho. E eu vou dissolver esse amido de milho em duas colheres de sopa de água. Eu faço muito essa mistura aqui em casa e dá super certo, fica bem gostoso, não deixa nenhum gosto no brigadeiro. É só mexer para dissolver todo o amido na água. E aí já pode acrescentar aqui dentro do restante dos ingredientes. Mexe bem para dissolver bem esses ingredientes, para misturar bem todos os ingredientes, tá bom? E já está pronto. Eu vou fazer essa receita aqui pessoal no micro-ondas, mas se você quiser pode fazer na panela. Eu só prefiro fazer no micro-ondas, porque não precisa ficar em cima da panela e não tem perigo de queimar e vai mais rápido. Então eu vou levar para o micro-ondas por 4 minutos. Após ter passado os 4 minutos, eu vou mexer bem o meu brigadeiro. E vou colocar mais 2 minutos no micro-ondas. Depois que tiver passado esses 2 minutos, eu vou abrir novamente o micro-ondas e vou mexer o brigadeiro. E por último, eu vou acrescentar mais 1 minuto. E já está pronto o brigadeiro de milho. Então ele vai ficar nessa textura aqui. Como eu disse, você pode fazer na panela e deixar ele na textura de brigadeiro também. Eu vou colocar um plástico por cima, para que não crie aquela película no brigadeiro. E vou deixar aqui até que esfrie. Após ter esfriado, olha só, ele não gruda nem um pouquinho no saquinho. Eu vou pegar um pouco de coco. A combinação de milho verde com coco fica uma delícia. E já pode ser modelado os nossos docinhos. Olha só, ele não gruda nada na mão. Ele fica uma textura bem boa de se trabalhar. E também fica bem cremoso. Eu já vou mostrar para vocês a textura que fica esse brigadeiro. Olha só. Eu vou fazer mais um outro aqui para mostrar para vocês como ele não gruda na mão. E não precisa passar margarina na mão não, olha. Fica bem fácil de se trabalhar com esse brigadeiro. E aí está, olha. Deixe o seu like se você gostou do vídeo e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E não esquece de ativar o sininho das notificações, que aí você passa a receber todos os vídeos novos aqui do canal em primeira mão. E agora eu vou mostrar para vocês como que fica a textura desse brigadeiro. Como eu disse para vocês, fica bem cremoso, bem macio. E isso tudo é usando aquela dica do amido de milho. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Tchau. Tchau.